Gurizada, o negócio é o seguinte, neste episódio da greve dos jogadores do Internacional, não chamou a atenção de vocês uma postura medrosa dos jogadores? Que fugiram das explicações, não concederam nenhuma entrevista e se esconderam através de uma nota divulgada na noite desta quarta-feira? A gente precisa falar também sobre isso, o meu vídeo tem a força da Golden Token Brasil. É a empresa que vai te permitir e te mostrar como tu pode ganhar grana investindo em pedras preciosas e em minérios. E para isso, a Golden Token Brasil está organizando o curso Lucrando com Minérios e Pedras Preciosas. Aí tu vai aprender como tu pode ganhar uma grana lá. Não pensa que para tu investir em minérios, pedras preciosas, tem que ter um capital muito grande. Não, tu pode começar de forma modesta, com pequeno capital, para ver a rentabilidade do teu dinheiro. Maior que a poupança, com menos oscilação que a bolsa de valores. E este curso até sábado tem inscrições com preço promocional de R$ 1.349,90 por R$ 649,90. Até sábado, se tu te inscrever no curso da Golden Token Brasil. Aqui tem os contatos e o link para a tua inscrição está na descrição deste meu vídeo. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre a pipocada dos jogadores do Internacional. Por mais que a direção do Internacional tenha tentado se esforçar para diminuir o tamanho do episódio que aconteceu nesta quarta-feira no estádio Beira Rio, o fato é grave. Eu até diria gravíssimo. O que era um descontentamento dos jogadores do Internacional, justo, digno e que merece respeito. Afinal, estavam há três meses sem receber a parte do direito de imagem, que corresponde no máximo a 40% dos salários. Acabou se transformando num marco, num boicote. O termo apropriado, greve, que inclusive a legislação brasileira permite. Três meses, greve. Os jogadores organizaram uma greve, se negaram a treinar. O presidente Alessandro Barcelos concedeu, no começo da tarde quarta-feira, uma entrevista limitando o número de perguntas. Não queria falar sobre o assunto. Talvez não estivesse também tão bem preparado para abordar um tema que é sensível. E nesta entrevista, em apenas quatro perguntas, ele acabou se contradizendo. Já na sua primeira frase, quando ele disse que foi pego de surpresa. Depois, tentou se sair com o adiamento do treino para a parte da tarde como consenso. Não existe greve consensual. Mas neste meu vídeo aqui, eu quero falar sobre a postura dos jogadores. E eu entendo como legítimo o movimento, embora eu considere exagerado. Por quê? A gente não pode considerar a greve de um jogador de futebol, que tem salários minimamente na casa de 40, 50 mil reais, mas esses que estão efetivamente com atraso na casa de 380, 400, 500, 600, 700 mil reais, e que recebem 40% disso como direito de imagem, que é a parte que está em atraso há quatro meses. A gente não pode comparar um jogador com um motorista de ônibus, com um cobrador de ônibus, com um funcionário de uma empresa que está há três meses sem salário, que ganha um salário mínimo, ou que ganha 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, e que sem esse dinheiro não paga a creche do filho, não paga a pensão alimentícia, em alguns casos, não bota arroz e feijão dentro de casa, não paga a conta de luz, não paga o aluguel, não paga a água, se ele recebeu o seu salário de 2, 3 mil reais, partido em dois. Este eu entendo que faça o movimento, mas jogador de futebol profissional que recebeu a parte CLT, e só para que você tenha uma ideia, um jogador que recebe 500 mil reais por mês, ele pode receber até 200 como direito de imagem. Esta é a parte atrasada. A outra parte, o internacional está em dia. Então eu não posso classificar como igual, eu não posso ter a mesma compreensão. É errado o clube atrasar três meses, não há nenhuma dúvida disso, o internacional se programou mal para este momento, tanto se programou mal que vem há de três meses, e o Inter seguia contratando. Contratou nesta janela 14 atletas. Então o internacional trabalhou mal o seu orçamento, entradas e saídas de recursos. Esta crítica ao internacional, ela não pode nem ser adiada, e não pode nem ser negociada. Mas o grupo organizar uma greve, se negar a treinar, ainda mais num momento delicado, e que precisa de recuperação no campeonato brasileiro, esta crítica eu faço. E aqui neste vídeo eu quero criticar a postura depois disso. Nenhum jogador do internacional, por exemplo, se dispôs a falar com a imprensa. Porque quando se fala com a imprensa, se usa a imprensa como veículo de comunicação, para se dirigir ao associado e aos torcedores do internacional. Nada disso. Os jogadores do internacional pipocaram das explicações, se esconderam através de uma nota, que foi divulgada na noite de quarta-feira. Estou colocando ela aqui para vocês, e talvez o trecho mais importante esteja ali no segundo parágrafo. Após alguns meses com valores em atraso, vínhamos conversando com o clube, sem vazar nenhuma informação, preservando a imagem da instituição, e buscando solucionar de forma interna o problema. Hoje, que é no caso ontem, quarta-feira, em comum acordo, foi cancelado o treino da manhã para que a direção propusesse alguma solução concreta e definitiva. Em comum acordo? Como, cara pálida, se o presidente Alessandro Barcelos disse que ficou surpreso com o movimento? Que comum acordo é este se o próprio presidente Barcelos abre a entrevista coletiva de apenas quatro perguntas dizendo que ficou surpreso. O Tyson, no começo da tarde, ele que foi colocado, e a informação que os repórteres da Bandeirantes alcançaram de que ele foi o grande líder e protagonista deste movimento, fez apenas um movimento, que eu acho que chega a ser um movimento juvenil. Entrou na sala de imprensa, pouco antes da reunião com os dirigentes, teve um xilique gritando quem disse aí, quem disse aí que fui eu que liderei esse boicote, quem disse aí que eu que liderei este movimento, isso não é verdade, quando os jornalistas... Então vem aqui, vamos conversar, vamos gravar. Ele já saiu correndo e entrou para a reunião com os dirigentes. Esta não é a postura de um líder. Esta não é a postura de quem comanda um grupo de 40 pessoas e de quem recebe a braçadeira de capitão. Esta é uma postura de menino. O Tyson errou neste momento. E os jogadores do Internacional, se não apenas o Tyson, mas parece que o Alan Patrick também estava liderando este movimento, com outros deveriam conceder, ao final do treinamento de ontem, uma entrevista coletiva para não fugir das explicações, conversando com os jornalistas, contando o que houve. A verdade, pessoal, é que sim, os jogadores do Internacional se negaram a treinar. Podemos usar o termo boicote, podemos usar o termo paralisação. Eu acho o mais adequado uma greve. O que é uma greve? É a paralisação das atividades para o qual você é contratado. Esse é o princípio de uma greve. E eu não acho que a greve seja ilegal. A greve é uma manobra, um movimento legítimo de negociação entre as partes, entre o empregador e o empregado, quando há o atraso, por exemplo, das remunerações. Ok? Eu só acho que para jogador de futebol que recebeu a maior parte do salário, e são salários muito distantes dos salários de professores, de quem trabalha numa empresa pública ou numa empresa privada, são salários 100, 200 vezes maiores, eu só acho que eles poderiam tentar mais o diálogo. Mas eu entendo o movimento, e eu até entendo como legítimo. Mas que ele não se encerra com o pagamento de dois terços da dívida que o clube tem com os jogadores, e muito menos com a volta aos trabalhos, não se encerra. Os jogadores talvez tenham, só depois da repercussão, dimensionado o tamanho do movimento que eles criaram. E quem vai definir, quem vai julgar a postura dos jogadores não é o jornalista e não é o clube, são os torcedores. E a gente sabe o que vai acontecer. Se o Internacional passar a ganhar os jogos agora, os jogadores serão acusados de que estão jogando bem porque receberam os pagamentos atrasados. E talvez essa crítica nem seja mais adequada. E se o Inter continuar perdendo, ou tendo resultados ruins no Campeonato Brasileiro, também serão criticados e talvez até rotulados com termos de forma exacerbada. O que eu condeno, e o Tyson falou sobre isso na sua rede social, e só falou na sua rede social o que eu acho equivocado, é a agressão de baixo nível, a ofensa aos seus familiares, à esposa, a parentes e amigos. Isso a gente não pode aceitar. Mas que os jogadores do Internacional criaram com este episódio, inclusive com a atitude de tremer, de pipocar, e de fugir das explicações, criaram um ambiente de relação atritada com a torcida do clube. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Todo mundo é muito bem-vindo nos comentários, valendo o like. E não esqueça, quer aplicar em minérios, está insatisfeito com a poupança, com as oscilações da Bolsa, Golden Token Brasil. E tem curso para que tu aprenda muito rápido como tu pode ganhar dinheiro com pedras preciosas. Se tu te inscrever até o próximo sábado, neste que é o Lucrando-me com minérios e pedras preciosas, tu vai ter um baita desconto. De R$ 1.349,90, a inscrição no curso cai para R$ 649,90. Uma ótima pedida. Golden Token Brasil. O link está na descrição deste meu vídeo. Feitoria agorizada. Falei um abraço.